Olha, eu queria que você dimensionasse para a gente o tamanho da importância dessa vitória sobre o São Paulo, mesmo diante dos fatores, um time muito vestido, muitos jogos. Quanto que essa vitória pode ser importante para essa reta final, lembrando que agora são dois jogos fora e só um aqui no São Paulo? É, até boa noite a todos aí. Até por esse motivo que você falou, nós fizemos dois jogos em casa e fizemos seis pontos, né? Então, isso é importante a gente começar, nós começamos a sermos efetivos como o Manan, isso é uma coisa importante para agora, para essa reta final do Paulista, e o projeto está no final dela também a série B. Vamos falar de agora. É, a vitória é importantíssima, acho que o time do São Paulo escalou, não é problema do São Paulo, não é problema do Botafogo, a gente tem que fazer o nosso melhor, escalamos, a gente tem de melhor do que precisamos. O São Paulo, a gente sabe que tem um compromisso na quarta-feira importantíssimo, então, usou estratégia que achou melhor. E, por mais que vocês possam parecer que isso já gera uma facilidade, não gera, gera até uma certa dificuldade para você não conhecer característica dos atletas, né? A gente sabe que o São Paulo, esses meninos são de uma geração muito vitoriosa da loja de São Paulo, com vários títulos, o Tazeiro, o Copa do Brasil Sub-20, o Brasileiro, o Copa de São Paulo, meninos muito qualificados, com muita qualidade técnica, né? Então, a gente demorou no mesmo tempo um pouquinho para encaixar a marcação, no momento em que a gente é impressionante, né? Tinha uma dúvida sobre a escalação de São Paulo, e o Diniz começou com um zagueiro ali, junto com o Anderson, para qualificar a saída de bordo. Então, se vocês forem observar bem, depois da parte da hidratação, pelo tempo, a partir daquele momento, nós conseguimos tomar uma postura diferente, e a gente conseguiu evitar que o São Paulo saia de bordo com tanta facilidade, e nos espaços de São Paulo conseguimos criar nossas chances de gol, e fomos feliz com a vitória. Eu acho que é um importantíssimo melhor usar. Hoje, o Luque também participou diretamente do gol do Botafogo, mas, mais uma vez, entrou e está com estrela o garoto. Entrou ali, estava 0 a 0, acabou trabalhando bastante, e eu queria dizer para nós um pouquinho da entrada da casa do Botafogo, é esse motivo da saída do Matheus. É o Matheus Anjos, o pessoal que acompanha aqui o dia a dia nosso, né? O setorista sabe que ele teve grimpado aí, perdeu o treino na semana, estava meio deminantado. E isso é um jogo que a gente tem que estar com o mundo 100%, né? O calor que estava, a competitividade que a gente não exigia, por a gente não querer deixar o São Paulo jogar, nós somos jogadores inteiros. Então, no momento que o Malete achou que o Matheus estava um pouco desgastado, nós podemos ser simplesmente colocados no outro meio, nós temos que colocar o Luqueiro, jogar o time mais para frente, com o Rafinha ali por dentro, no primeiro momento. E eu acho que deu certo, porque ele entrou bem, um jogador que, né, te dá essa dinâmica, que o Ronald estava dando para o outro lado ali também. Depois, com o desgaste do Ronald, a gente com a vantagem do Pacano, que teve que voltar o Calabres, que deixou o Marcos Vinicius também, mas o Calabres um pouquinho mais competitivamente, já bem com o ritmo, já tinha feito um jogo até bom no VT de Limeira aqui, que tomou o terceiro amarelo. Então, a gente entrou pelo Calabres ali por dentro, e voltamos o Rafinha para a beirada, né. E o Luqueiro foi para o lado direito, mas o Luqueiro nos atendeu bem no jogo, acho que fez uma boa partida, está ganhando seu espaço, está ganhando confiança, tanto ele mesmo, ganhando confiança de fazer o seu melhor, quanto a gente ganhando confiança no futebol dele. Bom dia, parabéns pela vitória. A gente percebeu que o Botafogo, no segundo tempo, voltou com as linhas avançadas, voltou marcando pressão, marcando a seleção de bola do São Paulo, algo que já tinha começado a fazer no final do primeiro tempo, vai mudando no segundo tempo com mais intensidade. A gente sabe que o jogo é feito de diversos detalhes, né. O forte calor, o fato de ser um time que não tinha ritmo de jogo, se apostou também no condicionamento físico para ajudar o Botafogo e conseguir essa vitória? Sim, a gente optou por não iniciarmos o jogo, isso a gente trabalhou, essa situação de não iniciar o jogo para fazer uma pressão tão alta, a não ser que a gente sofresse um gol e tivesse que fazer isso, um novo início. A gente optou por estudar o adversário até para a seleção que a gente falou, de não conhecer muito característica de atletas para jogar, de alguns atletas. A gente optou por estudar, ver como o São Paulo era jogar, e aí a gente poderia até um pouquinho antes ter começado a pressionar, só que aí na beirada do campo você passar recado e conseguir organizar é difícil. então na parada da beirada da São Montefalente a gente definiu um gatilho de pressão, que eu não vou expor aqui para não escrever um atleta, mas a gente definiu em determinado momento quando a bola chegasse até para a gente pressionar porque teria dificuldade para sair jogando. Então a gente começou a usar esse gatilho de pressão, começamos a conseguir roubar algumas coisas que era dificuldade do São Paulo de jogar. E a gente manteve isso no segundo tempo, o intervalo a gente reforçou isso para continuar nos pressionando, fazer o São Paulo jogar para trás, deixar que ele jogasse entre linhas do nosso campo. Eu acho que deu resultado, a questão do desgaste era uma coisa que a gente podia imaginar que fosse acontecer, os linhas não caíram pelo tempo de não ter muito tempo de jogar um jogo inteiro talvez, mas a gente não apostou só nisso, a gente apostou que no nosso esquema tático a gente optou, a gente conseguiria e de repente o time de São Paulo viesse fazer um jogo equilibrado como fizemos. Rodrigo, essa noção desse esquema tático pode de alguma forma, que ele também, não adivinhava uma palavra não gostaria de usar, mas tipo assim, iludido o adversário, o adversário analisou o seu time também, as circunstâncias que o time dá, as circunstâncias que o time dá, a gente só participa assim, de repente chega aqui, você bota as duas minhas quatro, esperança segurando, dano após a bola, esse acontecido um fator realmente surpreso pra eles, eles não esperavam mais a pressão da casa? Sim, talvez até não esperassem, eu já joguei algum anexo contra o Fernando, a gente sabe dessa qualidade do São Paulo, da exibição de ninguém jogar, de começar o jogo, desde o time de meta, a gente geralmente opta por fazer pressão com as perdas, a bola está em jogo já, com o adversário, com o adversário da bolsa, o pessoal vai no tiro de meta ali, eles conseguem muito bem quebrando as tuasinhas, então a gente, assim, a gente precisa ganhar, mas na verdade a gente podia perder também, a gente optou por não começar, né, atacando de qualquer maneira, ou pressionando de qualquer maneira, desorganizado, né, porque tem que estar só onde você marcar a cena de bolsa, mas se você vai só com o Edo, com o Matheus Ange, pressionar e a bola entra ali, atrás deles no volante, que tem qualidade, no caso o Lisier, aí você tem que começar com uma desmarcação, o joelho do Antônio se desmarcando, e fosse uma vez ao choro no primeiro tempo, então a gente teve cuidado com isso, de esperar um conquistar o adversário, não sei, a questão da não dividir, acho que a gente usou uma estratégia que no final acabou sendo premiada, mas o São Paulo, isso é bem o jogo, o jogo conseguido, acho que tomar a bola na trave no primeiro tempo, é uma grande equipe, como eu falei, jogadores que jogaram em São Paulo são muito qualificados, né, e se erou, eu acho que o jogo é fantástico, eu acho que cabe em maioria dos times do Brasil, hoje é a reserva de São Paulo, eu acho que um grande jogador, e os meninos da base, que a gente alguns conhece, alguns a gente conhece outros não, mas, como eu falei, vem com uma história maravilhosa na vaga do São Paulo. Então, São Paulo é sempre São Paulo, em vez de quem estiver em campo, a gente tem que respeitar, com respeitar no início do jogo, e talvez essa questão deles terem sentido a chance de abrir uma cadeira, e terem se exposto um pouquinho mais, ou se desgastar um pouquinho mais, com esse calor que estava aqui tendo, se for crescendo no segundo tempo. Então, eu acho que, eu acho assim, é difícil jogar no segundo tempo, e até no finalzinho, ele tomou outra bola na trave do Toró, né, então te incomoda essa falta de efetividade em alguns momentos do Botafogo? Ah, não incomoda, eu acho assim, é difícil o jogador, é, pressionado no santo resultado, as pessoas que tivessem com, com 12 pontos, jogando contra o São Paulo na mesma situação, e tivessem feito 2, 3 gols, não desmerecendo o São Paulo, assim, as chances que a gente teve, o jogador tinha mais calma, né, não precisava tanto daquele gol, né, pô, se fizer tá bom, mas se não fizesse empatar, já tá pacificado, já não cai mais, enfim, não tem essa pressão para o jogador tomar a melhor decisão. né, eu acho que o jogo do Didi, a gente teve chance de fazer o gol, não fizemos, aí teve a bola do Didi, teve a bola do Ed, depois, mas assim, não me incomoda pela grandeza do adversário, pela pressão que o jogador estão, né, é difícil você ter essa calma para finalizar, a situação humana do, finalização do Toró, por exemplo, e se me preocupo, porque a gente não pode estar vencendo um jogo importantíssimo, e proporcional, uma finalização para o adversário da entrada da nossa área, então a gente tem que trabalhar com o G internamente, né, conversamos um pouquinho aí, com o outro intervalo, no vestiário, perdão, e até durante o jogo, eles vêm estar ali, nas planadas, então é uma coisa que não parece, a gente tem que tomar cuidado para não acontecer de novo, não teríamos sido penalizados, né, o jogo que você falou, dá para ter feito segundo, terceiro, aí tomou no finalzinho, e vai tudo por água abaixo, mas é uma coisa que tem como corrigir, né, a gente fez aí, na minha opinião, os dois pontos partidários são muito boas, né, a da Inter fez a vitória do Ponta, falamos, fizemos um jogo bom, o que eu acho de ser um futebol bom, organizado, esses dois últimos jogos bem organizados, então, nove pontos futados, fizeram seis, se a gente mantivesse daqui para frente, a gente termina bem com o campo. Claudinei, segundo jogo seguido, você mantém a mesma escalação, você acredita nesse momento, numa reta final de paulista, tem um contrato com a equipe ideal, com a equipe, pode render um pouco mais, e lembrando, já uma outra rápida, durante a semana, aconteceu uma reunião, só com os jogadores, até parece que viram do Dardê, em alto, o equipe do tempo, todo este ar, isso teve um impacto, no comportamento do time, no desempenho do time, a gente teve, por exemplo, o próprio Dardê, quando ele defende essa última bola, que bate na trave, ele vibrando como se fosse um gol, o que de fato teve de efeito essa reunião que teve durante a semana, e se você encontrou a equipe ideal, nesse momento? A equipe ideal, a gente está muito pouco dentro com esses atletas, para falar assim, o ideal é A, B ou C, então, o que a gente encontrou foi uma equipe que fez um jogo muito bom para o Ferroviário, e aí não é o que perdeu, que a gente vai ficar se rebuscando, o time lá não mexe aqui, o que perdeu, às vezes você perde, e não precisa mudar, às vezes você ganha, e muda para mudanças, para entrar de Limeira, para o Ferroviário. Então, a gente achou que a equipe fez um jogo organizado, um jogo bem organizado, propõe uma mantanha, tem respeito com a mantanha aqui, que a gente tem que encontrar um emposamento, para os se entenderem bem ali, que é para a gente terminar bem o campeonato, porque a gente vai ter um período ali, né, se Deus quiser, montar a sintonia interior, enfim, até a Série B, para a gente, talvez, encontrar a equipe ideal lá na frente, mas, para o momento, acho que o melhor que a gente tem para iniciar o jogo, eu acho que é o começo do jogo. A reunião. A reunião, desculpa, a reunião, tudo que vem em prol do grupo, eu acho interessante, eu não, eu, sempre me sentindo, o jogador está sempre conversando, sempre se fechando, né, sempre, é o que eu falo, um tem que sentir o problema do outro, tem que sentir o problema do outro, então, se o jogador está sendo muito cobrado, é que você não apoia o companheiro, né, não é, às vezes, o gol não está sendo cobrado, às vezes, domina uma bola errada, a torcida vai, o companheiro tem que ir apoiar, porque é na hora que você não apoia, é que faz tudo certo, é que o senhor está aplaudindo, não precisa de apoio, então, eu acho que esse jogo, quanto mais estiverem juntos, com o hotel, também, sempre se irão, eu acho que é importantíssimo. João Jair, como que é, agora, fora da zona de abaixamento, e essa briga aí, tem um jogo direto agora contra o Oeste, o Oeste, sete pontos, o Botafogo oito, o Botafogo se aproxima aí, de Ida de Limeira, com a Santa com 10, tem o Corinthians nessa briga também? Sim, sim, o ganhar é sempre bom, né, se, o que quiser, a gente puder sempre jogar ganhando, né, ganha, joga, ganha, joga, ganha, é uma coisa do mundo ganhando, não é, comemorar a vitória, hoje um pouquinho mais feliz, essa atapa é um pouquinho mais triste, nada no extremo, sempre pequenino, né, deixa o Oeste ficar bem feliz, também, traz tudo para a realidade do jogo, que a gente tem muita coisa para fazer, amanhã já tem um jogo treinamento, amanhã o pessoal que vem jogando, ou voltar em atividade, para não, uma hora precisar, não estar sem ritmo, né, e aí, lá para terça-feira, quarta, a gente senta, pensando calmo, baixar a modernidade do jogo, começar a trabalhar pensando no Oeste, sem empolgação, né, é bom ganhar no São Paulo, mas não garante a nossa permanência, então, quando a gente estiver lá com nossos 12, 13, sei lá, quantos pontos a gente vai fazer, a gente pode comemorar um pouquinho mais. então, a gente sabe, a importância, claro, da importância dos três pontos, da população, da parte psicológica, mas, principalmente, da competição, você traz muita gente, agora, para o jogo, algo que estava, se resumindo aqui, duas, três equipes, e agora, começou a ganhar outros, outras equipes também, que já estão vinculadas aí, nessa situação do rebaixamento. esse, esse é o momento do Botafogo, aproveitar essa, essa sessão, já tem confronto direto, tem o jogo de amanhã, tem que torcer com uma vitória, no Red Bull, ou seja, agora é o momento do Botafogo, embolar tudo, para depois, definir a, pela última rodada, por exemplo? É importante, o que eu falava depois do jogo, né, agora, a gente não ficar, a duas rodadas, de sair da, a gente sempre está ali, o pessoal na alça de mira, né, hoje, ganhamos o jogo, temporariamente, mas estamos fora, a gente tem que estar sempre ali, a um ponto, de quem está na nossa frente, a gente ganhando sair, senão, você deixa os caras, cinco, seis pontos na sua frente, você tem que ganhar dois jogos para encostar. Então, eu acho que a gente conseguiu, manter a equipe bem viva na competição, nessa, briga pelo, pelo, para escapar do rebaixamento, pela permanência, e se a gente tivesse, espoteticamente, um outro grupo, poderia até estar brigando, pela classificação, né, com essa pontuação. Mas, enfim, a nossa realidade, o nosso grupo, praticamente, né, não tem uma chance de classificar, mas, tem uma chance de terminar bem o campeonato, a gente aposta muito nisso, assim, a entrega dos atentos, é sensacional, né, tem que frisar isso, né, que eles estão se doando ao máximo, estão saindo do campo extenuados, têm treinado, com muita competitividade entre eles ali, pessoal que não joga, até qualificando treino, tem vindo aí, meu grupo, tudo, tava no vestiário hoje, até quem não foi relacionado, agradecer o torcedor, né, que mesmo nesse começo de jogo, que não foi tão bom, tava incentivando, tava cantando, né, então acho que é isso, é, é todo mundo se ajudar, sabe, não é o momento da gente, ah, eu gosto de A, gosto de B, não gosto da Q, não é igual, é de gostar do Botafogo, todo mundo tem gostado do Botafogo, para tirar o Botafogo dessa situação. Eu diria aí, na última da minha ponte, você tem mais, todos os jogos agora serão decisivos, né, a gente conversou com os atletas, algumas das coletivas, eles colocavam, esse jogo contra o São Paulo, como um jogo decisivo, pra o que ia acontecer depois, é, essa parte já foi superada, é, agora tem mais um jogo decisivo, contra um jogo, tá na tua frente, mas tá colado ali, você precisa, até pra se aproveitar, além das corrupências, né, é, é, mais uma vitória que tem que ser conquistada, como é lidar com isso, principalmente para emocionar os jogadores, para não se empolgarem, em termos de uma vitória contra o São Paulo, é, e nem acharem um desafio, em termos de uma vitória contra o São Paulo. É, se cobrar a mesma postura, né, mesma concentração, mesma atitude que teve hoje, independente do adversário, a gente não pode escolher adversário, no momento que a gente tá, não pode escolher adversário, não pode escolher campo, não pode escolher clima, a gente pode jogar com o São Paulo, aqui com o sol, pode jogar com o Oeste lá, com a chuva, não importa, não dá pra gente escolher nada, pode estar chovendo granizo, o que for, a gente tem que jogar o nosso melhor, né, não estamos podendo escolher esse jogo, ah, hoje vou me dedicar mais ou não, tem que se dedicar sempre, ou não se dedicar contra a Inter, como eu falei, o jogo, não é taticamente, nem tecnicamente, talvez, eles se dedicaram ao extremo, conseguiram virar o jogo, contra a Ferroviária, apesar da derrota, se dedicaram, hoje se dedicaram, onde o torcedor, pode ter algumas queixas, algumas reclamações, mas não, em falta de vontade, em falta de jogo, a gente tem que ir assim até o final, e o jogo mais importante é o próximo, né, eu sabia que quando cheguei aqui, que eram seis decisões, né, jogamos três, vamos jogar mais três, Deus nos abençoe que a gente possa terminar com sucesso. Boa tarde. e a última da minha parte, é, os jogadores, muitos falaram nessa semana, ver esses quatro jogos, sete pontos, talvez, estaria uma margem boa, porque o Botafogo ele dá uma queda, conquistou três, hoje, faltaria quatro nessa conta, você tem o Oeste, com o ponto direto na próxima mandada, fora de casa, hoje o Botafogo, ele permanece à frente com o Oeste, por conta dessa posição, até o empate talvez, seria um resultado importante, ou você acha que o Botafogo tem com tudo, pra vencer e tentar resolver o mais rápido possível? É, é o que a gente foi, a gente comentou durante a semana, não dá pra gente ficar trocando, né, ah, não, vou contar com o São Paulo, porque eu ganhei o Oeste, caiu o empate aqui, a gente tem que jogar todos os jogos pra vencer, é lógico, pra você jogar pra vencer, você não precisa se expondo, você é, jogar de qualquer jeito, né, a gente tem que jogar organizado, tem que ter uma estratégia, vamos pra vencer o jogo, hoje a nossa estratégia foi um pouquinho mais conservada no início, depois vamos soltando a equipe, vamos sendo mais agressivos, então, vamos ver como é que a gente vai montar contra o Oeste, analisar o adversário, né, a gente, é, tinha uma preocupação, foi emocionada até pelo estado do Oeste ontem, né, você entrar jogando, você entrar, em penúltima coisa, você entrar com uma lanterna, abrir o jornal no dia seguinte, ou ver a internet, pô, Botafogo, passa a ser uma lanterna no campeonato, é uma coisa negativa, mas eu acho que eles tiveram um comportamento bom, e eu acho assim, esse grupo tá tendo uma atitude assim, do dia a dia muito boa, que dá uma perspectiva legal, pra o término da competição. O seu aproveitamento, os localistas do Botafogo, são 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota, 1 derrota, você poderia ter saído pelo menos com o empate, lá de Ana Clara, como que é carregar nas costas, essa posição de zone de rebaixamento, para a gente fazer com uma posição muito boa no Botafogo? Ah, o objetivo nosso é esse, é melhorar o aproveitamento, né, se a sua equipe tá numa situação difícil, você tem que pontuar, né, a gente hoje já quer 66% de aproveitamento, talvez, não sei, eu acho que é isso, é muito bom, mas assim, de nada adianta, se a gente não chegar no final, não escapa, a minha missão, quando eu vim pra cá, era buscar, primeiro lugar, levar o alto fundo de rebaixamento na Série 1, e depois organizar a equipe pro prazer da CRB, que é um foco muito importante que a gente tem. Então, eu não quero pensar na segunda hipótese, na segunda, segundo objetivo, sem conseguir o primeiro bem, então, vamos focar nesse primeiro objetivo, vamos focar na semana de trabalho, foi uma semana boa, né, a gente tem treinado todas as situações de jogo, todos os treinamentos, a gente tem procurado passar pra eles nosso método de trabalho, nossos conceitos de jogo pra eles, e esse cara tá se dedicando, a gente, o caminho tá, tá bem pavimentado, mas, a gente não pode mudar o comportamento, porque tem que ser igual o que foi hoje, igual foi nos outros jogos, pra gente ter o mesmo dois atalhos.